Já se passaram quase dois meses após o fenomenal lançamento de Untriggs Wave e datamines encontram alguns indícios de que uma versão do jogo para o Playstation. Os arquivos de datamines de Untriggs Wave acabam de sugerir um lançamento próximo do atual gacha de ação em mundo aberto da Kuro Games, não só para a atual geração de console, sendo o Playstation 5, mas a antiga também, sendo ela a Playstation 4. Desde o seu lançamento, em 22 de maio, que foram para PC e Mobile, muitos de nossos jogadores aguardamos também a oportunidade de jogar nos consoles. Depois de quase dois meses após a estreia do jogo, uma imagem vazada de arquivos do jogo indicam que pode estar bem próximo esse tal lançamento. É difícil não exagerar o impacto massivo de Untriggs Wave causou na comunidade de jogos gacha nas semanas após o seu lançamento, isso é claro, falando principalmente da gringa, mesmo antes de seu lançamento, o jogo era apontado pelos fãs como um tal primeiro concorrente sério, que eu discordo um pouco, de Genshin Impact, da Royalverse. Apesar de seu lançamento com alguns bugs, Untriggs Wave conseguiu atender as muitas expectativas dos jogadores, rivalizando com alguns dos maiores títulos gacha da indústria. Além disso, dados indicam que o Untriggs Wave já está a caminho de superar Genshin Impact em termos de receita mensal, mesmo sem ter explorado o enorme mercado de console ainda. No entanto, o mercado de console pode não ficar intocado por muito mais tempo, já que esses recentes vazamentos se forem confirmados. A Time Mines descobriram dois ícones da Playstation Network escondidos nos arquivos do jogo, o que pode ser um sinal de que acura o Games finalizando os preparativos para o tão aguardado lançamento de Untriggs Wave para console. Notavelmente, os ícones sugerem que o título gacha será aportado tanto para a Play 4 quanto para a Play 5. Obviamente, não teve nada divulgado, nem data, muito menos alguma menção recente da desenvolvedora. Portanto, está bem aberto de que o game pode levar algum tempo para lançar. Se tratando de qualidade, uma versão para a Playstation foi até anunciada anteriormente na Unreal Fest Shanghai 2023, mas os desenvolvedores mantiveram-se discretos sobre o andamento do desenvolvimento. No entanto, a Kuro afirmou que a versão de console de Untriggs Wave terá uma qualidade semelhante à experiência no PC, tanto que a versão para a Playstation 5 em particular contará com uma fidelidade gráfica no mesmo nível do preset Ultra no PC. Embora o lançamento do Playstation ainda pareça demorar, Untriggs Wave tem muito conteúdo para manter sua base de jogadores atual satisfeita por um bom tempo. O mais notável é que a parte 2 do patch 1.1 está programada para ser lançada em 22 de julho e contará com o lançamento de um novo banner, sendo ela a espadachim de 5 estrelas Shang-Li. Enfim, dada aí essa notícia, fica também aquela dúvida, né? Se a tradução virá?